As chuvas provocaram o desabamento de um trecho do dique de contenção do rio Poti. Parte da obra vai ter que ser refeita. O muro faz parte do prolongamento da avenida Cajuína até a ponte Anselmo Dias. As poucas chuvas que caíram na capital nos últimos dias foram suficientes para o rompimento de uma parte do muro de contenção do dique situado às margens do rio Poti. De acordo com o superintendente executivo da SDU Sul, houve um desalinhamento na parte superior da obra. Saiu de prumo, a parte superior do dique teve um desalinhamento com a pressão do aterro devido à chuva da semana passada. Então a gente resolveu melhor desmanchar aquela parte que estava desnivelada para refazer novamente. O muro de contenção faz parte da obra de prolongamento da avenida Cajuína até a ponte Anselmo Dias. Apesar do ocorrido, o gestor garante que a estrutura será reconstruída e que vai oferecer segurança à obra. Está garantido, a gente só fez uma correção preventiva. Já que ela desalinhou, a gente preferiu tirar esse pedaço e alinhar novamente. Essa semana está parada devido ao recesso da empresa, mas na próxima semana tudo normal, volta a normal as obras.